a hora de fênix que meu brabo um fênix lá também e aí e aí o que não sou amiga desse brit falso aí não vou meter pipoco nele e aí Não, vamos jogar, vamos jogar pra lá então né velho É freguesia? Vem, 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 seus bot Tem quantas smoke aí já? Duas Ah, Phoenix se ele quiser sair da base Vou bangar duas, você taca o olho Ó vamos Tem olho não, cria Então corre Porra Pode vir, vai que morreu Spike no chão, A Tem três aí já Tem quatro aí Cuidado Outro jogador vivo Só pode existir um Phoenix Eu vou te pegar maluco Não Não te esperava o que esse Inimigo no meio Inimigo no meio Um jogador vivo Bora jogar Hum Armadão Tamo junto velho Tem que ficar o homem Ali Nossa Eu comecei a atirar primeiro Tirei menos setenta Recarregando 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 Eu só não entendi Eu atirei Eu atirei bem no cara Vai Ali Só que parece que o tiro não pegou Recarregando Vai, vai gente Vai gente Tomando a visão Bloqueando visão Não Basta um inimigo Asathy Último jogador vivo Muito morto Beleza. Não conseguiram nos matar. Agora estão mortos. Realmente. Bora. Vou comprar. O cara lá com dois mil. O cara aqui do do A tá avançando. Quer dar uma segurada nele? Eu vou ficar atrás da parede aqui do B. Inimigo no A. Atrás da caixa verde. Inimigo no meio. Onde é que eu acho isso? O que? 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 É tipo um cara nada a ver, velho. O cara atirou andando de alto. Me tira uma dúvida. Quando ele faz essa parede aí. Ela fica invisível para ele? Que parede, velho. Ele fez uma bola ali. Jogou uma bola. Isso aí é cegueira, filho. Você fica cego, cara. Ele te vê e você não vê ele. Você já tem patente, já? Tô. Tô. Tô de brincadeira, hein? Essa é minha primeira partida do competitivo. Da vida? Inimigo no meio. Inimigo no meio. Inimigo no ar. A primeira partida da sua vida, né? É. Inimigo no ar. Olha essa! Chegou o reggae! Ótimo jogador vivo. Spike no chão. A gente tá tirando uma arma. Estão trinta segundos. Estão dez segundos. Estão dez segundos. Comprar, gastar grana, trar neles. E aí? Acabou, né? E aí, acabou Já peguei minha arma já Não preciso nem comprar, coisa boa, né? Vamos virar esse jogo, time Dois meios Spike no chão, B Peguei o Costa, peguei o Costa Se mata, deu um bom Certo é um mínimo Perto, já era Spike no chão, B É melhor fugirem Cuidado Nunca pare de lutar Tem que continuar mesmo que só reste você Uhum Qual que é o melhor lugar pra pegar o cara do meio Tá Não quer que eu compre alguém? Dá pra comprar duas armas, eu acho Aí, bora Só não me trava, só não me trava Sim Spike no chão, B Spike no chão, B Tá fora Eu peguei um avançando um lock Eu vou te mais bom ver Enfiado Tá nos 80, não tá? Tá na play Spike flancada Ele vai guardando Ele vai guardar Ele vai guardar Ele vai guardar Não diz que ele tava Tá dentro Tá dando bom, de certeza. Tá guardando alto. Vou pegar a nossa base. Tá na nossa base. Tá no B. Falou tá B, certeza. Eu tô escorrendo. Perdi minha arma, velho. Agora vamos ver quem vai comprar. Vamos pôr o sniper aí? Homem caiu. Fé, família. Agora dá, hein? Aproveitar o máximo. Puxa louco. Mas não perde. Nem morre. Ah, lá não tem droga, né? Tem dois sem arma. Pronto. Vamos botar eles pra correr. Se eles forçar e perder, eles aqui são fodidas. Não se mete comigo! Ah, pelo amor de Deus. Inimigo no meio. Olha essa! Porra não, ele pegou a minha. Na moral, você morreu. Inimigo no B. Vai pro chão! Segura. O resto é um inimigo. Bora lá, time! Sai, dentro. Sai, Uru. Aí. Direito, direito, direito. Ah, pê, pê, pê. Uru. Vai meter fuga com a alto de novo. Último jogador vivo. Dá pra achar que eu sou fuga. Ó, pê. Tá doer! Pula! Ah, tá toda a família aqui juntinha. Essa a gente leva. Complicação, né, véi? Ô, ô, como que é o nome? Eu quis tentar aqui no ar. Vem aqui, eu chego. Vem aqui. O cara sempre tá avançando, véi. Faz o coverzinho lá, aí você pega. Eu vou ficar cravado no avanço aqui do meio. Não é avanço, não é na porta, tá? Tem dois meios, mano. Sim, senhor. Puxa senhora, 130. Henrique, cuidado ao avanço. Inimigo no meio. Inimigo no meio. Chegou, reggae! Aumenta muito a mielo. Tem um avanço. Ah, vem. Último jogador vivo. Spike no chão, meio. Mano, qual a complicação do cara olhar o bagulho, véi? Que droga. Bora pegar os idiotas. Não pedi mais pra ninguém olhar nada, não. Cravei no avanço do B. Spike no chão, meio. E aí... Ai... Ah, velho, o cara tá no meio fazendo o quê? O cara tá de sacanagem, velho, droga, mas vamos que vai dar certo Joga A, time, joga A, o homem tá pra varanda, dá pra entrar sem luz Você vai tremer de medo, homem E o outro vai avançar aqui, igual a todo round Tirei 52 Abre comigo, foi boa O cara mandou um abre comigo E o cara tava lá no começo do bomb, em cima dessa parede Como que ele ia abrir com você, que você abriu antes de todo mundo? Última rodada antes da troca Você gasta a grana toda ou dá ela pra mim, que aí é sucesso O negócio é não jogar junto com esses povos Vai ser encheu de... É isso Tira a mira daí, tira a cara daí, tira a cara daí Eu tô cravado no cara da direita Atravessando Na moral, você morreu Ah, velho, aí o cara do arroxa Ah, velho, eu tô cravado no bagulho, cara roxa Esquece, tô jogando com o bot Troca de lado Tô B Se tiver a gente aí Ou mais Você volta pra base Que eu fico aqui Se avançar, eu peço pra você dar a cara Tem aqui, tem aqui Corre, corre, corre Vai pra base, vai pra base Avançou Tira a cara, tira a cara Só vai na strafe É teu Com Spike no chão, B Resta um inimigo Vai, arma aqui Arma aqui Tá se achando? Tu morre rapidinho Quer me ver sério? Então toma Boa, maninha Jogou muito Dá pra fazer a mesma coisa Se quiser Os caras começarem a atirar em mim Aí você dá a cara lá Tá ligado? Partiu É hora de saltar Tá Tem aqui, tem aqui Tchau Inimigo no meio Abate mais Vindo Foi pro saco Essa é um inimigo Boa time Caraca, eles tinham cortado tudo marcha Eu acho que alguém quer uma Dá pra dropar essa marcha aqui Eu comprei o Operator É isso que eu ia fazer Pega a primeira e depois Não quer cravar a varanda? Não, também Não, aqui tá bom Tamo junto, velho Tá lindo Vou fazer o bait Olha a isca Inimigo no meio Inimigo no meio Tomando a visão E aí se tomou 140 Olha a isca Se quiser vai lá no meio Se quiser vai lá no meio Mas eu já matei Inimigo no meio Finalizei Inimigo no meio Resta um inimigo Magistral Boa time Bora virar isso aqui Eles estavam eco? Só a última coisa que eles têm Agora é Kim Toma cuidado que pode ser Rude aqui Vamos fazer aquele mesmo negócio lá Você fica lá na bazinha Não precisa nem me baitar Fica tranquilo Aqui Inimigo no meio Inimigo no meio Ah, velho Pô, era pra você ficar na base, irmão. Tô pedindo pra você. Spike plantada. Fica mirado lá, se os caras avançam, você mata. Você tá smokando. O cara me baitou, véi. Vão se acomodando, não. Ainda tem muito chão. O O B.A. vai ser aqui, mano. Pra eles vim cá, ô, Jeff, vocês mocam aí nessa entrada aí, eu vou... Ai. Acaba com eles. Atravessando. Ah, rushou meio. Ah, é melhor fugir, hein? Próximo jogador vivo. Spike plantada. Ah, morri costa, velho. E o outro nem pra avisar que tinha dentro do movie B, já. Tinha atrás dele. Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei um dedo. Ou dois. Ou mais. Um homem, véi. Primeira partida aqui ganha. Mas não pode? Deixa eu mostrar como se faz. Olha aqui pra mim, mano. Eu vou... Eu estou de snipe, se eu errar a bala, você não... Tem costas, tá? No meio, menos 93. Resta um inimigo. Spike no B. Alguém quer a W? Eu. Eu quero. Tô aqui, Thor, bora. Tenho mais o que fazer. Cadê? Não se mete comigo! Inimigo no meio. Cortando a visão. Subiando o inimigo no meio. Meia. Spike no chão, meio. Tomei! Tchau, mais um braço. Testa um inimigo. Varanda, varanda. Olha essa. Calma, calma, calma. Spike no meio. Não, sobe aqui. Tem que subir a escadinha. Calma, acompanhado. Cara, certeza. Acho que é forçado ainda. Mas, certeza que vai ser rush aqui, velho. Dá certeza. Faz aquele pick que eu vou ficar de longe aqui. Vou ficar daqui do bomb, tá ligado? Se eles forçarem e a gente ganhar, eles tão fodidos. Quê? Se eles forçarem e a gente ganhar um round, eles tão fodidos. Diga, né? Tem aqui, tem aqui. Já volta, já volta. Meio bem, meio bem. Rushou já. Bomb. Tô jogando solo, velho. O cara do meu time não joga comigo, não. Ele não joga comigo. Ah, cara. Tá no meio ali na pit. Se fica daqui. Matou do meio, matou do meio já. Pegou o meio. O bobinho já foi. Chegou. Lá vai cá. Atirei no branco. Último jogador vivo. Essa é um inimigo. O pesadelo já foi. A gente não sabe onde você tá. Tá na garagem. Não, passou. Tá na alavanca. Restam 30 segundos. Não mexa com essa baiana. Eu vou atacar o foda-se. Eu vou jogar como se eu não tivesse... Assim que é bom. O hack tá ativado. Vou pegar um atalho. Muito obrigado. Só tinha um. Subiu. Peguei. Tem o mesmo meio. No quadrado. O resto é um inimigo. Pô, tava bem aqui comigo, tá? Pai aqui no meio. Pode me ajudar. Pai aqui. Pai aqui. Achei que não ia dar mais trabalho. Forçado deles, hein? O homem comprou uma vando, tá? Se arma, se prepara. Vamos voltar. O que que é isso que eu tô aqui? A gente perdeu no ataque e tá ganhando a defesa. Qual o sentido disso? Ah, nem faz sentido, tá ligado? Se os caras decidem... Porque eles não sabem muito, tá? Pô, ele não tem do iris que é pra isso. Ah, mas se ele mete esse brimstone ali, estoura duas, banha o fênix, pronto. Mas eu que não vou contar pra eles, né? Atravessando. Na moral, você morreu. O fênix veio de ult, tá? Carregando. Ah, é melhor fugir, hein? Ah, tá com... Ah, um tiro no PC na tela. Resta um e mil. Beleza, tudo feito. Recarregando. Match point. Me respeita. Match point, meu irmão. Me respeita, meu povo. A gente consegue... Me respeita. Match point. Comprei até um modinho. Queria uma sniper, mas tá foda. Dá pra comprar sniper pra mim, não? Manda uma entreguinha aí. Vamos pro bicho aí, velho. É, vai dar uma cara. Valeu. Graças, hein. Graças. Por você, irmão. Faz a boa, faz a boa. Faz a boa, irmão. Esse é um... Eles vão ceder. Muitos inimigos... O rei tinha batido. Boa, rei. Boa. Tô indo aí contigo, meu parecido. Você está sentando um homem. Em cima de você, ô, Yuri. Você já era. Ah, nem. Tá preparando. Ah, morreu. Ai. Mete fuga, melhor. Mete fuga. Porta a minha aqui. Olha, 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 olha. Ai, quarenta. Tá lá pra cima já, ô. Mas não tô nem no bom, mina. Esmocou, esmocou. Vestido. Restam 30 segundos. Já tá aqui. Tô dando lá. Último jogador vivo. Pega a ponta, pega a ponta. Spike plantada. Restam no inimigo. Lembra o bom também? Tu falou que tava a fundo? Como é que ia tá a fundo, Xi? Ele plantou. Por mais que esse mundo me machuque, ele é meu. E matarei por ele. Tem que tirar. Eu preciso de uma. Droga pra mim ou sai? Valeu. Não arrave. Não arrave. Não arrave pra ele, não. Vamos jogar na cama. Fazer eles ruxados. Ah, véi. O cara tava... Tava dentro do bomb, véi. Nem meio. Tem B, tem B. Uma galera B. Uma galera. Subindo. Não arrave. Fizera a volta. Não se mete comigo. Quando a arma não funciona? Spike plantada. A arma não funciona, velho. Tirei certinho. Tirei 111 e 129. Troca de lado. Prorrogação. Bora punir no avanço? O que vocês acham? Vamos esperar os caras avançarem, porque os caras não têm paciência. E aí a gente pega no avanço. Por que não? E o que tem? Se eu tô sem alfa, se eu tô de alfa, eu tô sem shield. Oxi. Ah, vamos aqui lá por baixo. É a mesma coisa que falar nada, né, velho? Mano, pesca e volta, velho. Mata um e volta. Tenta não morrer. É a mesma coisa que fala nada, velho. Spike no chão. B. Quem é que tá de alfa, pequena? Eu. O que é que tá de alfa? Tá. Mano, detalhe. Gente, eu tô falando não é bom não. O que é isso? Porta de alto com o bom. Spike no chão. Meio. e o cara tá aqui e aí aí como que pega planta e é isso como quanto que termina e troca de lá e todo mundo pronto pro show mano só a gente matou velho não precisa continuar avançando e estão continuando avançando então mas aí tava bom ali aí for avançar com a c4 sozinho perderam e acaba com eles e olha direitinho para passar a varanda agora é muito jada né pai porra só faz isso que se só faz é lá tá vendo acabou agora Tem já aqui na paredinha. Olha a parede, olha a parede, olha a parede. Continuar, velho, que negócio de empate? Tá doido? Ah, velho, vocês não colocaram empate, vocês estão de sacanagem. Ah, velho, vocês estão de sacanagem, velho, que eles colocaram pra ir jogar... Tchau. Tchau.